Frevo Maracatu E Baião O terceiro Bateras PE, Encontro de Bateristas de Pernambuco, teve um molho bem especial. A chuva até poderia ter atrapalhado a festa, mas o céu abriu e ajudou para que 78 bateristas se reunissem na Praça do Canhão, em São Lourenço da Mata, para celebrar a bateria nordestina, a união entre os bateristas e, sobretudo, a música brasileira. Divulgar o frevo, divulgar a nossa cultura, para nós é uma alegria. E é o primeiro evento da cidade. Então, para a cidade também é uma grande festa, reunir um evento único em Pernambuco e no Nordeste. A importância desse evento é muito grande. Ao invés de ver um jovem, de repente, com drogas, se envolvendo com vícios, a gente vai ver jovens na música. É dessa forma que eu vejo que a nossa organização está indo pelo caminho certo. E, graças a Deus, através do Bateras PE, a gente está promovendo essa grande confraternização e essa união entre os bateristas de Pernambuco. Uma constelação de estrelas da bateria pernambucana esteve presente no encontro. E, além dessas lendas, o convidado especial do evento foi o baterista carioca Cláudio Infante, que deixou todo mundo impressionado com a sua versatilidade e o conhecido apuro técnico sob os ritmos nordestinos. Infante falou sobre a sinergia em tocar com bateristas de diversos níveis e estilos. O traço em comum é o instrumento, né? O traço em comum é a música, mas você vê que são estágios diferentes de contato com o instrumento, né? Pessoas que já têm uma estrada longuíssima, que já viveram muitas coisas, estão aqui presentes. E pessoas que, muito provavelmente, estão pela primeira vez tirando o instrumento de casa para levar para uma situação, estão tendo a primeira vez de tocar fora do seu quartinho, fora da sua sala, né? Então, é um encontro de vários pontos de vista sobre o mesmo instrumento. Eu sinto como se o meu trabalho estivesse se realizando e se perpetuando com eles. É fantástico. O encontro, que nasceu de um grupo de bateristas no WhatsApp, extrapolou o contato online e consolidou a união e a parceria dos bateristas pernambucanos. Isso é gratificante para a gente, saber que a gente tem músico de referência, saber que esse pessoal apoia os bateristas, né? Não é só estrelato, não tem nada disso. É família mesmo, é um ajudando o outro e sempre se unindo cada vez mais. Um dos patrocinadores do evento foi a Pearl, que, além de todos os indossis presentes, esteve representada pelo seu diretor de marketing e vendas no Brasil, Ricardo Dapsi. A empresa acabou de completar 70 anos e nada melhor que comemorar essa marca com a Legião de Bateristas Pernambucanos. A Pearl está sempre junto a esses eventos, porque esses eventos fazem com que a música seja divulgada, que os jovens tenham acesso à música, que vejam que isso é realizado. Isso que é importante para nós, criar condições para que os seres humanos se divirtam e passem bons momentos juntos. Um dos motes do encontro foi a homenagem a bateristas que fazem parte da história ou contribuíram de alguma forma para o engrandecimento da bateria pernambucana. Para isso, foi oferecida a essas personalidades uma honraria especial, a placa Maurício Chiapeta, uma importante menção ao grande mestre da bateria pernambucana que faleceu há pouco tempo. Vale destacar que o saudoso Naná Vasconcelos também foi lembrado com reverência durante o encontro. Inclusive, Cláudio Infante dedicou um tema musical ao mestre. O The Web Drummer Show gostaria de fazer um agradecimento especial à organização do Bateras PE, pela hospitalidade e parceria. Um outro destaque desse final de semana foi o primeiro encontro de bateristas de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Grandes nomes da bateria, como Marcelo Brasil e Léo Castro, abrilhantaram o evento com muito grupo. E a cidade de Santo Antônio de Jesus pode aguardar que no próximo encontro o The Web Drummer Show estará presente para fazer uma cobertura super especial. Se você quer que o The Web Drummer Show faça a cobertura do seu evento baterístico, mande um e-mail para thewebdrummashow.com Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal, youtube.com.br The Web Drummer Show A nossa próxima cobertura será feita na Feira da Música do Centro-Oeste, que será realizada em Anápolis, Goiás, entre os dias 16 e 17 de abril. Nos vemos lá! Aplausos